Tudo bom, pessoal? Hoje de volta, que é o escritório, eu vou fazer pra vocês um vídeo falando sobre perguntas e respostas. Esse vídeo que eu já devia ter feito lá atrás, um monte de gente fez um monte de perguntas, mas foi até bom que eu não gravei e não postei, porque apareceram algumas outras aqui que eu achei até que são bem bacanas. Eu separei em duas etapas, são 12 perguntas, eu vou fazer 6 e 6. Vou postar esse vídeo agora e o próximo deve vir daqui uns 15 dias mais ou menos, pra gente ter aí um tempo entre um vídeo de perguntas e respostas e o outro. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que esteve lá na nossa palestra no Brasil. Foi sensacional, foi muito bacana. Agradeço o carinho de cada um. Nós recebemos algumas propostas que eu acho que vai ser muito bacana, vai trazer novidade, se Deus quiser aí, nos próximos meses. Outubro, possivelmente eu vou fazer uma outra palestra, um outro congresso, na verdade. Eu devo passar por São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte. Muita gente de Belo Horizonte tinha pedido pra eu ir. Vamos fazer Belo Horizonte e Porto Alegre. numa parceria com alguns órgãos, como o Senai, como associações de empresários, como associações de classe, eles querem se unir, eles fizeram uma ideia muito bacana. Eles vão se unir e nós vamos fazer um curso com emissão de certificado, vai ser muito bacana. Inclusive pra quem quer colocar na parede que participou desse tipo de congresso. Bom, vamos lá. Primeira pergunta da Maria Pia, de Curitiba. Daniel, vi um vídeo dizendo que o Brasil vai fazer parte do tratado que dá direito ao visto E2. É verdade? Maria Pia, vamos lá. Possivelmente você deve ter visto um vídeo do Pablo Farias, que foi muito bem feito. O Pablo que é sempre muito cauteloso, muito preciso nas informações dele. Eu achei o vídeo muito bacana, eu assisti esse vídeo, inclusive. E eu acho que sim. Eu acho que o Brasil tá perto de assinar algum tratado nesse sentido com os Estados Unidos. Eu acho que pode ser bacana pros dois lados. Mas eu não acho que vai acontecer agora. Eu acho que na verdade, assim, não vai acontecer nem no próximo ano. Porque depende de uma série de tratados, de uma série de negociações, uma série de ajustes, inclusive de aprovações. na Câmara, no Congresso. Então, não é assim tão simples. Mas eu acho que deve vir sim. Bolsonaro e Trump estão se estreitando cada vez mais. É muito bacana isso pro Brasil, tá? Não pensando em Mercosul, Apesar do Trump ter falado aí numa possibilidade do Brasil fazer parte do Tratado de Livre Comércio. São duas coisas distintas. O Tratado de Livre Comércio e o Tratado de Navegação e Comércios, que é o que dá direito ao E2. São duas coisas distintas, mas são duas coisas que acabam se aproximando na hora de uma negociação, de um eventual benefício. Pode ser sim que isso venha a médio e longo prazo, tá? Bacana, excelente. Parabéns pro Pablo também pelo vídeo dele. Foi o primeiro que eu vi. Foi imediato, assim, foi super rápido quando saiu a notícia. Com informação muito precisa, muito bacana. Com certeza, eu acho que foi esse que você viu. Segunda pergunta, Souza Ramos, de São Lourenço, Minas Gerais. Poxa, conheço São Lourenço. Meu pai tinha um apartamento lá bem na frente do Parque das Águas ali. Eu tive muitas, muitas vezes em São Lourenço. Adoro São Lourenço. Uma cidade, assim, super aconchegante e gostosa pra quem conhece, com certeza lá. Daniel, parece que agora o EB5 vai mesmo pra R$ 900 mil. Você confirma isso? Você sugere a modalidade Loan ou Equity? Souza, na verdade, não parece. Ele vai pra R$ 900 mil. Eu tinha feito um vídeo lá atrás, muitas pessoas sugerindo aí R$ 1.350.000. Eu falei isso nesses vídeos, podem ir lá atrás. Quando todo mundo batia nesse número, eu falava, olha, se passar de R$ 900 mil vai ter um impacto tão grande no projeto em si de EB5. Na verdade, de concessão de EB5. E que vai ser insustentável pelo mercado. Então, eu falei isso lá atrás, podem olhar nos vídeos lá. Que se passasse de R$ 930 mil, o impacto seria tão grande que muitos centros regionais teriam problemas financeiros. Alguns centros, aqueles que eu costumo trabalhar, eles não precisam do dinheiro do EB5. O que dá uma segurança maior pro meu cliente. Mas a grande maioria precisa desse dinheiro. Ela precisa dessa captação pra poder concluir a obra. E esses centros, que são a maioria, que na minha opinião gera um risco muito grande. Mas esses centros não teriam capacidade de captar o que eles precisariam pra concluir a obra. E isso seria uma quebradeira em sequência. Então, realmente, o número matematicamente não fecharia. Foi pro Congresso, foi passado em primeira, passado em segunda instância. Hoje, essa lei já está aprovada, já está sancionada. Não tem mais o que ser feito a partir do dia 21 de novembro, salvo engano. Esse valor vai pra 900 mil. Não é uma expectativa, não vai haver prorrogação, não vai ter nova prorrogação. Esse número vai para 900 mil. Esse 900 mil já foi sancionado, já foi aprovado, já foi publicado. Então, vai para 900 mil a partir de novembro, certo? Então, não é que parece. Realmente vai ser, Souza. Se eu prefiro o Long No Equity, bom, depende, depende. Tem clientes que têm uma afinidade maior com investimentos de segurança, renda fixa. E tem clientes que preferem uma volatilidade um pouquinho maior, assumir alguns riscos. E acabam tendo uma remuneração melhor. Hoje, um Long fica em torno de 1,5% a 2% ao ano. Um Equity fica entre 7,5% a 8,5% ao ano. Diferença, o Long, você recebe o seu dinheiro de volta em 5 anos, o Equity você recebe em 7 anos. Se você não tem necessidade do dinheiro, você não tem necessidade de usar aquele dinheiro nesse período de 7 anos, obviamente o Equity acaba sendo um investimento mais adequado para você. Você vai ter uma remuneração um pouco maior e acaba justificando aí o aporte financeiro. Não, eu quero colocar, quero uma renda fixa, quero saber quanto eu vou ganhar, quero saber o data e hora de quando eu vou receber. Quero ter essa certeza e vou pegar meus 500 mil depois e vou fazer outros negócios. Bacana, vai no Long, que pode ser uma coisa mais estruturadinha para você, certo? Patrícia Sálvia, de Palmas. Poxa, bacana, Palmas. Devo passar por Palmas também em outubro. Faz muito tempo que eu não vou para o teu cantinho. Daniel, meu marido tem cidadania espanhola e trabalha há 20 anos como martelinho de ouro. Você acha que com 200 mil conseguiríamos um visto E2? Patrícia, coincidentemente, há umas 3 semanas atrás, nós aprovamos um E2 justamente para um projeto de martelinho de ouro. Eu só não entendi se esses 200 mil que você falou são reais ou dólares. Se for reais, não. Não aconselho. É muito pouco o valor. A gente está falando aí em 50 mil dólares, 50 e poucos mil dólares. Não acredito num valor inferior a 120, 130 mil para um E2. Eu acho que você vai ficar mais confortável se tiver isso. Mas se os 200 mil forem dólares, eu acho que tem uma chance muito grande, tá? Então, principalmente para um visto E2. Nessa questão de martelinho de ouro tem uma série de detalhes que a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque senão pode desconfigurar algumas das características do visto E2. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Fazer uma avaliação bacana, dar uma justificativa bacana, fazer um estudo de mercado bacana para a gente poder justificar por que ele está indo para lá. Esse nosso cliente que foi aprovado agora, ele tinha um curso na Itália que ele fazia em carros diferenciados. Enfim, não vou dar a receita do bolo aqui, mas cada caso é um caso. E eu acho que tem chance sim, tá? Só tomando cuidado com essa questão do valor, que eu não sei se são reais ou dólares que você escreveu aqui. Laura Freitas de Bauru. Poxa, Bauru, bacana. Conheço bem Bauru. Morei lá um tempo. Daniel, acompanho o seu trabalho há muitos anos e quero ir para os Estados Unidos. Quais canais de YouTube você me recomenda assistir? Laura, é assim. Eu já falei em algumas vezes, inclusive em alguns congressos, palestras, que depois que criaram as redes sociais, você abre um perfil no Facebook e automaticamente recebe o seu título de mestre e doutor em todos os assuntos possíveis. Muita gente fala o que quer, muita gente publica o que quer, muita gente publica a sua opinião, o que não é um conhecimento técnico, são duas coisas totalmente diferentes. Você pode ter uma opinião sobre um determinado assunto, mas não quer dizer que a sua opinião é o conhecimento técnico ou a experiência sobre aquele assunto. Então, assim, tem muita gente que posta muita coisa baseado em ouvir o dizer, no amigo do amigo, e assim, cada um que conta um conto aumenta um ponto, não é verdade? Então, assim, eu tenho um pouco de receio de redes sociais justamente por causa disso. E hoje você escreve o que você quiser, você pode falar uma coisa muito bacana, você pode falar uma grande besteira e aquela grande besteira pode alastrar como se verdade fosse. Então, eu tenho um pouco de receio disso. Mas eu costumo acompanhar alguns canais que eu sei que são pessoas que buscam, pelo menos, estudar um pouquinho antes do que vão falar. Eles buscam ter cautela no que eles vão falar. E são pessoas que têm famílias, pessoas que já viveram muitos anos dentro dos Estados Unidos, pessoas que têm uma história dentro dos Estados Unidos, pessoas que tentam ter cautela na informação que passam, porque eles sabem que, às vezes, falar uma coisa pode impactar muito na vida de quem está assistindo, porque cria essa identificação, essa identidade, essa simpatia. Então, eu tenho alguns canais que eu, às vezes, assisto e acompanho, porque eu acho que são pessoas que falam coisas reais, coerentes. Então, eu vou falar para vocês aqui alguns que eu acompanho. Lógico, tem muitos outros que eu acho que são muito legais, mas eu vou falar aqui alguns que eu acho que são bacanas. O do Hugo, do Facundo. O Facundo é uma pessoa extremamente inteligente. Se você conversar com ele, você vê que ele é uma pessoa muito inteligente. Ele tem uma capacidade de raciocínio muito legal, muito equilibrada. O Mauro Cavanha, que está lá na Califórnia. O Mauro, que é advogado no Brasil, está estudando com o Bar aqui. É um cara extremamente interessado. É um cara que tem uma cultura muito bacana. Ele tem um... Ele estuda muito aqui, muito mesmo. E eu digo para vocês assim, pelas conversas que eu tive com o Cavanha, ele entende de muitos assuntos aqui nos Estados Unidos, mais do que pessoas que realmente estudaram muitos anos, tá? Porque ele realmente procura e estuda bastante. O Anderson, do Nossa Vida, o Anderson que tem muitos seguidores, ele posta a vida nos Estados Unidos e de uma forma muito realista. Então eu acho que aquilo ali é uma... Não tem a pirotecnia, né? Ele não tenta mostrar que vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso, que vai ser tudo 100% e vem para cá que eu vou te ajudar. Não é bem assim, tá? Ele coloca as coisas de uma forma bem realista. Eu gosto bastante dessa forma que ele coloca. O JC, com certeza absoluta vocês conhecem o JC, já ouviram falar dele. O JC coloca tudo de uma forma muito... Muito... Muito política, muito certinha. Muito informação, muito precisa. Você percebe, até porque o canal dele é grande, então você percebe que ele toma cautela antes de falar as coisas. O Edu, o Edu Matos e o Fábio, lá da Califórnia, são duas pessoas que eu gosto muito, são duas pessoas que colocam com muita qualidade. O Fábio tem colocado muitos vídeos políticos, né? De cunho político, trazendo aí um questionamento para a gente sobre uma série de fatores, principalmente fatores sociais e fatores políticos, que eu acho muito bacana para a gente abrir um pouco a cabeça e tentar enxergar, obviamente com respeito, porque assim, você não vai concordar com tudo, eu não vou concordar com tudo, ele não vai concordar com tudo, mas ele coloca as coisas de uma forma muito transparente, eu acho que faz a gente pensar um pouquinho nas duas faces da moeda, eu acho que é bem legal. O Pablão, o Pablo Farias, não precisa nem dizer, né? O nome dele já fala por si só, o Pablo é uma pessoa que é respeitado por todo mundo, por todo mundo, todo mundo respeita o Pablo, todo mundo gosta do Pablo, todo mundo tem um carinho muito grande para ele, então com certeza absoluta é uma das referências, uma das grandes referências em quem pensa em morar fora do país. O Oliver, né? O Oliver que abriu um canal não faz muito tempo, cresceu muito, muito bacana, ele tem colocado a vida de uma forma muito dia a dia, né? Trazendo informação muito bacana, com uma qualidade de vídeo muito legal, eu tenho acompanhado o canal dele muito bacana. O Lauri e o Eder, que eles fazem um cidade alerta, né? Eu assistia muito cidade alerta no Brasil porque eu gostava de... São notícias, né? São coisas assim que às vezes você dá risada, às vezes você fala, caramba, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, poxa, eu não tinha visto por esse ângulo, então assim, eu vejo o canal deles, tenho amizade com eles, principalmente com o Eder, o Eder que mora pertinho aqui, nossos filhos são amigos, então acabam atendo essa proximidade e eles colocam a coisa de uma forma muito séria, né? Às vezes até séria demais, mas eles colocam as coisas de uma forma muito séria, muito pontual e eu acho que isso acaba mostrando para as pessoas que nos Estados Unidos não tem lugar para você dar jeitinho. Então isso eu acho que é bacana. Mas tem muitos canais, gente, muitos canais, que com certeza absoluta são perfis de pessoas que buscam transparecer uma... pelo menos buscam trazer informação com um pouquinho mais de cautela, sem falar no achismo, sem tentar te convencer a nada, sem tentar jogar uma isca para vender uma facilidade. Eu costumo acompanhá-los por causa disso, então já fica aí até meu respeito a cada um deles. Silvio Terras, de Florianópolis. Daniel, eu quero adquirir uma empresa nos Estados Unidos que já tem cinco anos de atividade. Todas as declarações de imposto de renda foram feitas normalmente. É possível esta empresa me dar direito a algum visto? Silvio, depende, eu preciso de mais informação. Porque, por exemplo, se você adquiriu essa empresa por um milhão de dólares, percebe que cabe um EB-5 ativo? Ou é o EB-5 direto, mas tecnicamente falando. Se você tiver uma outra cidadania, que você não falou aqui no seu e-mail, se você tiver uma outra cidadania, essa empresa pode te dar a possibilidade de um visto e dois. Se você, de repente, tiver uma empresa no Brasil, essa empresa no Brasil adquirir essa daqui, pode caber um L1. Então, assim, tem uma série de coisas que abrem leques que a gente só precisa realmente de outras informações mais precisas para poder te direcionar. Difícil responder só com essas informações. Eu acho que seria muito amadorismo eu te dar um direcionamento, te responder de uma forma mais segura só com essas informações aqui. Tabata Maris Tabata Maris Cunha Não é Maris Maris Cunha Daniel, eu assisti uma entrevista sua onde você disse que a empresa brasileira se assemelha à instituição financeira. O que você quis dizer com isso? Tabata, eu acho que você deve estar falando dessa entrevista que eu fiz agora em Porto Alegre. Teve uma audiência muito grande, muito grande mesmo. Nós recebemos mais de 200 e-mails tranquilamente mais de 200 e-mails se referindo a essa entrevista. Algumas pessoas elogiando, algumas discordando. Mas foi muito bacana. Vamos lá, eu vou falar para você o que eu quis dizer. Eu acho totalmente errado a forma em que o brasileiro se adapta. O brasileiro se adapta a tudo. O brasileiro é... Principalmente o empresário brasileiro. Ele é muito adaptável. Ele se ajusta às movimentações do mercado porque ele foi criado para isso. Desde sempre o Brasil exigiu isso do empresário. E uma das coisas que foi permitida, foi instituída e confortavelmente não regulamentada porque é interessante para o mercado não ser regulamentado. É essa questão da venda a prazo. Quem trabalha com dinheiro, quem tem autorização legal para trabalhar com dinheiro no Brasil são as instituições financeiras. Você, você como pessoa física ou a sua empresa. Se você tiver uma loja de bijuteria, por exemplo. Você não tem autorização do Banco Central para emprestar dinheiro. Mas você empresta. Porque na verdade quando você pega cinco cheques predatados você já pagou a operação para o seu fornecedor você já tem a mercadoria e você emprestou o dinheiro para o seu cliente para que ele te pagasse aquela mercadoria que ele recebeu inteira no momento. Ele não recebeu um brinco em cinco pedaços. Ele recebeu o brinco inteiro. Mas ele pagou em cinco pedaços. Esse dinheiro é o seu dinheiro que você emprestou para ele para ele te pagar. e não cobrar juros. Percebe como às vezes o empresário brasileiro faz o papel da instituição financeira sem receber os juros, os lucros, os exorbitantes que a instituição financeira recebe? Porque se esse seu cliente fosse até a instituição financeira pedir para um empréstimo para comprar uma joia e pagar em cinco vezes possivelmente a instituição financeira ia cobrar dele se ele pegar um cheque especial. Vai cobrar quanto por mês? Você não está cobrando isso dele. Você não está ganhando isso dele. Na verdade, você está dando um benefício para que ele se beneficie comprando o seu produto. E você fica com todo o risco da inadimplência, do não pagamento sem poder cobrar juros em razão daquela negociação sua. Percebe como é meio injusto isso com o empresário brasileiro? Percebe como o empresário brasileiro faz às vezes da instituição financeira emprestando sim dinheiro trabalhando com o seu próprio capital que é o seu capital de giro trabalhando com isso para fazer com que o mercado gire e se aqueça sem receber nenhum benefício seja do cliente, seja do mercado, seja do próprio governo. Entendeu o que eu quis dizer nessa situação? Então assim, são coisas que infelizmente como empresário e como brasileiro às vezes isso me incomoda um pouquinho porque eu acho que essa não é a função do empresário. O empresário tem que ter dinheiro no caixa para colocar na empresa para fazer a empresa crescer para gerar mais emprego gerar mais renda gerar mais lucro gerar mais mercado agregar mais valor e não sobreviver todos os meses bancando a conta que muitas vezes não é dele. Certo? Bom gente, é isso aí foram essas seis perguntas tem mais seis que eu vou fazer para um outro vídeo que daqui uns 15 dias deve chegar tá bom? Muito obrigado de novo a todo mundo fiquem com Deus uma ótima semana a vocês.